Música Papai caiu louro do pico dourado Manda essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe um recado Papai caiu louro do pico dourado Manda essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe um recado Papai caiu louro do pico dourado Manda essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe um recado Papai caiu louro do pico dourado Manda essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe um recado Papai caiu louro do pico dourado Manda essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe um recado Papai caiu louro do pico dourado Manda essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, pata na porta Se estiver acordado, deixe um recado Manda essa cartinha pro meu namorado Manda essa cartinha pro meu namorado Manda essa cartinha pro meu namorado Tchau